MÚSICA Atenção, atenção, profissionais desse roteiro Amém, paraíso Amém, pequeno de viz Amém, Brasil Tudo prendo por aqui Estamos preparados para começar o grupo Leila Estrasil 2019 Jumo com vocês A partir de agora começa a trabalhar Equipe Ivan Diniz Bem-vindo, bem-vindo Em nome de Alcobir Protegendo o kit 9 King 30X, Botacar E Grafica Recorte começa a trabalhar A assessoria da Lampartis Sonologia Veja em Wilken Poxer Aí vem ele Espetacular E fã de Diniz Fã de Diniz O povo gosta O povo fica feliz Quando começa o rodeio E aí vem ele Com a Alô galera, tá tudo bem aí, alô galera, tá tudo bem aí